Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Vim trazer um recado aqui importante. E eu tô reparando que as pessoas estão inseguras, porque tem muita gente que tá começando totalmente do zero, que não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. E nessa insegurança, eu quero falar pra vocês que existem vários tipos de cursos, obviamente. Existem cursos, como eu já falei, amplos, existem mais focados em estratégias de vendas, pra depender aí de onde você tá hoje, né? Tem gente que já tem uma certa noção, tem gente que não tem noção nenhuma. Então, assim, só pra vocês ficarem tranquilos, tá? Assim, a gente faz indicação de outros cursos aqui. Por quê? Porque vários cursos eu já fiz, e tem curso que a gente sabe que são pessoas que estão fazendo aí, que estão gerando resultado. Por quê? Porque já há depoimentos de vários outros alunos, alunos que não fazem depoimentos, alunos que não mostram resultado, é muito claro, é muito claro que, assim, que essa pessoa consegue gerar resultado nos outros, entendeu? Ele é novinho, mas esse menino aqui, ele fez um faturamento de R$17.300, tá? Então, se você já é mais velho, tá se sentindo inseguro e tudo mais, eu vou te explicar por que que essa galera tá fazendo isso. Porque eles estão em casa. Alguns deles optam por ficar em casa estudando. Esse menino é novo. Mas olha só o resultado que ele já gerou, R$17.000. Como é que eu sei aqui? Porque, olha só, ele mostra aqui, tem um vídeo, que eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês. Olha o resultado dele aqui, deu até um zoom aqui, tá? O resultado dele de R$17.000 de receita em 30 dias. Isso aqui é extremamente possível. Então, assim, você tem uma página de vendas que eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, não é pra comprar o negócio, não é pra vocês verem, pra vocês ficarem tranquilos, tá? E por que eu tô mostrando isso? Porque tem histórias de meninos aqui, tá vendo? O menino, tá? Tem mulher, tem várias pessoas, tem um rapaz mais velho aqui, tem outro rapaz aqui, já tem uns 20 e poucos anos, tá? Tem a galera mais experiente, já que teve, alcançou resultados maiores, que são, que fazem parte do bônus aqui do curso dele. Você vê que é molecada. Ah, mas isso é mentira, isso é caô, isso é história. Não, não é, gente. Isso aí, assim, são pessoas que estão correndo atrás. Só que ao invés de fazer alguma coisa, trabalhar que nem um louco, às vezes, né, com carteira assinada, que, pô, tem tanto imposto que é... Não é que o patrão pague pouco. O patrão paga pouco porque ele vai pagar muito imposto, entendeu? Ele paga o dobro do salário. Um é pra pessoa, né, pro trabalhador, outro é pro governo. Então, assim, no arte digital também se paga imposto, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Só que proporcionalmente é muito menor e você não tem custo físico. Você não tem tanto risco, você não tem aluguel, você não tem muita... Você não tem. Então, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, só pra você dar uma olhada na história desse menino, tá? Tá no YouTube, mas eu vou deixar o link por aqui, que é mais fácil. Pra você dar uma olhada nos dados, tá? Como é que eu sei que funciona? Porque funcionou pra mim. Ah, mas foi o curso dele que funcionou? Não, eu fiz outros cursos. Já indiquei aqui também. Eu sempre deixo minha jornada aqui embaixo. O que eu fiz? Eu fiz um curso que era mais completo, que era bem mais caro que esse aqui. Já fiz um curso de 500 reais, já fiz curso de 2 mil reais. Já fiz outros cursos mais caros que isso, tá? E eu tenho certeza absoluta que, assim, quando você investe em educação, quando você investe em conhecimento, o resultado vem. Não vem imediatamente, que você tem o tempo de absorver, tá? Natural. Você vai absorver, vai entender, vai aplicar. E aplicando, vai passar o tempo ali necessário, né? Que toda... É uma semente que você planta e você tem o tempo necessário pra ela frutificar. Ou seja, você planta uma laranjeira, você sabe que daqui a... Não na hora que você vai se falar, mas daqui a, sei lá, 5, não sei, 5 anos vai ter uma laranjeira. Você é uma pessoa que acredita, que tem fé aí e sabe que você é capaz? Cara, quer dentro, tá? Eu acho besteira hoje em dia, o que você mais escuta aí em jornal, lendo na internet, é que a taxa de desemprego tá absurda. Então, assim, se tá faltando emprego, procurar emprego não é a solução, cara. Assim, vai procurar outras alternativas, tá? Eu, há muito tempo atrás, eu tinha preconceito de botar na internet assim, como ganhar dinheiro na internet, por quê? Porque achavam que era tudo golpe. Eu passei por isso. E quando eu conheci esse mercado, eu era o cara desconfiado, eu falei, pô, cara, isso aí não funciona, isso aí é golpe, tal, isso aí é todo mundo mentira. Quando eu entrei nesse mercado, comecei a estudar, comecei a ter resultado, aí sim. Então, ah, mas se você teve resultado, então mostra. Tô acessando aqui porque eu preciso relogar. É até melhor pra vocês verem, tá? Então, deixa eu só dar uma refresh aqui, demora um pouquinho. Então, aqui tem os resultados aqui dos meses anteriores, desse mês, tá? Olha só, gente, hoje eu vendi R$122,00, tá? São sete e cinco horas da tarde, tá? Se você fizer uma conta simples aqui, ó, R$122,00 vezes 30 dias, se fosse isso, R$3.660,00, tá? No barato, mas assim, ontem eu fiz R$120,00 por acaso, mas tem dia que eu já, ó, tem dia aqui, ó, só pra você ver, que eu fiz R$849,00, R$1.062,00, no domingo, ontem, domingo, tá, gente? Estava em casa, foi, ó, no domingo, R$120,00, dia 28 de junho, hoje R$29,00, no sábado eu fiz R$402,00, tá? E teve uns picos aqui, natural, normal, acontece, né? Esse mês eu fiz R$7.253,00 e o saldo total acumulado R$9.881,00. Aqui no Hotmart, aqui eu botei um prazo de quarenta e cinco dias, tá? Em quarenta e cinco dias tem R$7.620 em vendas que eu fiz, tem um venda em dólar também, pouquinha coisa, foi venda em dólar, e nos últimos sete dias, que é finalzinho de mês, R$5.555,00, pouquinho, mas ok, gente. Vou deixar aqui o link desse rapaz aqui, que é o Bonfim, o Gabriel Bonfim, e acessa lá a página dele, dá uma olhada, tem um depoimento da galera também, então vale a pena sempre você dar uma olhada, tá? Esse mercado é mercado novo, acredita que esse mercado, ele pode transformar a vida de verdade, tá? Às vezes você fica aí, ó, pra você ganhar um salário de R$5.000,00, você sabe disso, tá? Pra você ganhar um salário de R$5.000,00, um salário de R$10.000,00, você tem que, cara, tem que ter pós-graduação, tem que ter um monte de coisa, assim, tem que falar inglês, falar alemão, falar um monte de coisa, e aqui não, cara, aqui você vê que tem milhões de, cara, esse rapaz aqui, provavelmente ele tem menos de 22 anos, deve ter aí, não sei, posso estar errado, mas tá fazendo R$17.000,00, eu tô trabalhando pra poder alcançar valores cada vez melhores, entendeu? Ah, por que que é isso? É ganância? Não, porque assim, se é possível você alcançar esse mercado, por que não alcançar, entendeu? Tem que pensar grande. Essa coisa de você achar que você merece o salário que querem te pagar, lá, salário mínimo, R$1.000,00, nem sei quanto é que tá, R$1.000,00 e poucos reais, pra tu trabalhar o mês inteiro, entendeu? Coisa que às vezes você tira na internet aí um dia. Então, assim, não desmerecendo, tá? Eu reconheço que, pô, o trabalhador aí, carteira assinada, o cara rala, o cara rala pra cacete, mas assim, existem outras alternativas. Pra você que tá desempregado, o cara não fica com medo, tá? Tem muita alternativa. Eu sempre deixo aqui na descrição a minha jornada, quais foram os cursos que eu fiz, tá? Porque isso, de repente, pode te ajudar. Por quê? Porque se foi bom pra mim, provavelmente vai ser bom pra você também, tá? É um processo que você segue, e seguindo esse processo, você, naturalmente, você vai alcançar aí a forma certa de fazer e alcançar os teus resultados. Não tenha medo de tentar algo novo, tá? Se as formas antigas estão dando errado, é porque, assim, você tá continuando a fazer a mesma coisa e vai continuar dando errado. Você vai ter resultado diferente se você fizer alguma coisa diferente, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço aí e até o próximo vídeo.